O momento é esse aqui, esse é o nosso momento. A gente tem uma vacância alta, os preços estão achatados. O que nós vamos viver no longo desse tempo? Quem comprar aqui, obviamente, não vai conseguir auferir aquela escalada de valor. Que quem lá para trás, em 2007, 2008, comprou quando o preço estava aqui, o sufriu dessa escalada. Então, o nosso momento é o momento de que eu tenho que trazer um retorno de investidor. Eu tenho que esse investidor analise cadeias produtivas, analise lastro econômico que vão dar sustentabilidade econômica para o projeto dele. Principalmente o projeto de ciclo novo. Um projeto de tiro-punto, onde eu vou ter um terreno de mil metros quadrados, dois mil metros quadrados, vou aprovar na prefeitura e vou vender 60, 80, 100 apartamentos, isso é uma outra lógica. É uma lógica de oferta e demanda. É uma lógica de escassez ou não de um determinado produto que a demanda está pedindo e o mercado não está fazendo. O mercado, principalmente o mercado imobiliário, é um mercado de manada. Se alguém faz alguma coisa que dá certo, todo mundo faz aquela coisa que dá certo. Só que quando todo mundo faz aquela coisa que dá certo, ele consome demanda. Uma coisa que mais me apavora é quando você pergunta para um cara de corretor, um corretor imobiliário que diz, isso está vendendo. E aí o cara fala, está vendendo, então vou fazer. Está vendendo, está consumindo demanda. Consumindo demanda, a demanda não é elástica, uma hora a demanda acaba. Uma hora a demanda acaba, você lançou, ficou comigo. Tem um monte de gente, um monte de mico aí, até, não sou lógico, em ter tempo é gorila, não é nem mais mico. Prédios de escritório, lajes de escritório, salas de escritório, apartamentos de quatro, de três, de dois, de um. You name it, you have it.